Fala galera, aqui quem fala é o MK trazendo mais um vídeo pra vocês e cara que notícia ótima pra gente Sim, novos bonecos, finalmente do Dragon Ball E são bonecos, pelo menos na minha opinião, incríveis que todo mundo queria Por exemplo, aí vocês já estão vendo, finalmente temos um Majin Buu pra linha SHF Guarats Pirata Como assim? É um SHF Guarats Pirata? Sim, é, é o retorno deles, olha só que alegria Então tá, vou começar com a primeira imagem, certo? Ah, esclarecendo, esses bonecos não estão aqui no Brasil ainda, foi um amigo meu, o Jaziel, que mandou lá a foto Por enquanto, pelo que eu sei, só na Colômbia, nem na China ainda dá pra comprar, por exemplo, pelo AliExpress, tá? Aí a caixa, lembra um pouco o modelo de caixa do Dragon Stars Mas o molde, por enquanto, desse Super Buu é a cópia do SHF Guarats Temos mãozinhas fechadas e abertas e uma Dragon Ball Cara, o molde, pelo menos olhando assim, tá perfeito Claro, ele não vem com todos os acessórios, todas as heads extras e tals Mas tá bem legal Articulação na perna, nos braços, troca de mão, virilha, joelho Ele tá bem articulado Aí uma foto dele fora da caixa, como vocês podem ver Claro, a pintura não é lá, essas coisas Não tem articulação embaixo ali, né, do ombro Mas de molde, cara, tá muito bom esse molde, incrivelmente tá muito parecido Agora vamos pra outra figura Já esse, o molde é a cópia do Dragon Stars Que já tinha tido, se eu não me engano É, aliás, já tinha Só que, o que acontece? Esse é outra cópia do Dragon Stars Que, na minha opinião, tá mais bonito, né Aí o Frieza na sua forma final, né, como vocês podem ver A pintura tá até boa, se a gente olhar Ele só vem com uma head, gritando Pela impressão da imagem, ele parece ser um pouquinho maior Obviamente por ele ser cópia do Dragon Stars Então ele deve ser um Frieza quase do tamanho do Goku Agora, olha que curioso Na mesma linha, outra figura de cópia de outra linha Já que a gente teve um Dragon Stars e um SCF Guards Esse daí é daquela linha Ishibankuji, se eu não me engano Que é uma linha de estátuas, né Esse Goku aí, Battle Damage A gente tem mãozinhas fechadas, abertas E tá bem legal, né, camisa rasgada, joelhos e tal Agora, outra figura do Goku que não deu pra entender muito bem Que é esse Goku Super Saiyajin Rosé Porém, obviamente, esse daí também é cópia do Dragon Stars A roupa dele tá bem legal O cabelo dele tá bonitão Pelo menos na minha opinião, a cor e o molde dele Eu gostei muito do molde dessa linha E tem mais um Goku nessa linha Que é o Goku Base Esse daí já tá meio estranho o rostinho dele E o molde dos outros dois Gokus Outros dois, eu acho, ou não sei Eu não gostei tanto Eu achei essas ombreiras, a parte ali meio da cintura Ficou estranho Parece que ele tem uma articulação na cintura que roda, não sei Agora a gente tem esse Black Super Saiyajin Blue Não deu pra entender muito bem E é outro molde, por isso que eu falei Bem curioso Já esse Black não é cópia do Dragon Stars É sim do Ishibankuji também Dá pra ver pelo molde dele Mais uma figura, como eu falei Cara, essa linha tá incrível Temos o Jiren, cópia Dragon Stars Duas mãozinhas abertas e duas fechadas Eu tô, sério, esse revídeo aí também conta como preview Se essas figuras aparecerem no AliExpress ou na minha cidade Podem contar comigo, todas, no canal Eu vou fazer o review Agora a Kefla ou Califla Eu não lembro o nome dela Também, cópia Dragon Stars Essa figura é uma buff, tá Tem que comprar várias e montar ela E ela tá bem legal Tirando as mãozinhas que devem ser a mãozinha do Vegeta por estar branca Mas olha ali A head, o corpo Bem grandona mesmo como deve ser Tá bem legal Temos o Vegeta Super Saiyan Blue também Cópia do Dragon Stars Eu tô dizendo as linhas, né Porque essa linha pirata tem 3, 4 linhas de originais dentro, né Curioso Tá bem legal o Vegeta Gostei do visual dele Ele é grandão Ele é quase o tamanho do Goku Também a gente tem o Piccolo O Piccolo, cara, eu gostei muito A coloração dele tá bem viva Eu achei bem legal E é sempre bom ter mais bonecos piratas Porque são mais opções de corpos, né E dá pra fazer mais customização E por último, um que eu queria muito original Mas tá muito possível de conseguir Nesse caso, o Céu Última forma Cara, essa figura tá perfeita O original é tipo 300 reais Não faz nem sentido E esse daí vai finalmente ficar na minha coleção Então esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Quando essas figuras chegarem aqui no Brasil Vou comprar todas Fui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá